Deus valeu, irmão Anilson. Vai lá, põe a mão nele, que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Foram alguns dias, Paulo, que era perseguidor de Cristo, estava pregando nas sinagogas. Aí vem os comentários. Ah, começou agora até quem tá sentado aprendendo. Ah, só quer ser um pastor agora. Tem gente que quer mandar no nosso ministério, quer dizer o tempo que é pra Deus fazer na nossa vida. Agora eu vou dizer uma coisa. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, Davi foi pegar a arca na casa de Abinadab. Passou 20 anos lá. Pegou a arca, levou nos carros de boi. Ele levou de todo jeito, tá? A presença de Deus não vai ser assim de todo jeito. Naquela época só podia levar a arca, quem era sacerdote, levita. E Davi ficou com medo. E daí deixou na casa de Abinadab, que lá passou 3 meses. Lá floresceu. Lá deu fruto. Lá veio bênçãos. Então o que é na vida de eu que faço há 20 anos, Deus quer fazer na sua hoje? Não é pra amanhã não. Deixa quem quiser falar. Se Deus quer fazer, Ele faz hoje. Faça o que tem pra fazer hoje. E aí E aí E aí